Item 15, processo 48500-007044-2010-36. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelce, em face da decisão proferida pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce, que manteve a penalidade de multa imposta pelo Auto de Infração nº 8-2007-CEE-Arce, em decorrência da suspensão irregular de fornecimento de energia elétrica e exposição de consumidor ao ridículo. Relator-Diretor Julião Silveira Coelho No meio do Auto de Infração nº 8-2007-CEE-Arce, a Coordenadoria de Energia da Arce aplicou a Coelce em multa de R$ 598 mil, aproximadamente, dos quais R$ 374 mil, aproximadamente, correspondem às seguintes não conformidades. N1. Suspensão do fornecimento de energia à unidade consumidora titularizada pela senhora Ana Cristina da Silva, com ofensa ao direito à saúde de sua mãe, a senhora Maria Luísa Bezerra da Silva, lá residente, a qual dependia de aparelhos elétricos e veio a óbito após a suspensão. Exposição da consumidora Ana Cristina da Silva a ridículo, uma vez que a irregular suspensão do fornecimento de energia teria sido mantida a despeito de várias solicitações em contrário dirigidas à central de teletendimento da concessionária. Ofensa à cláusula segunda, primeira subcláusula do contrato de concessão de distribuição 1, de 98, em decorrência da irregular suspensão do fornecimento de energia à unidade consumidora titularizada pela senhora Ana Cristina da Silva. E, por fim, descumprimento do prazo de quatro horas para a religação de unidade consumidora cujo fornecimento de energia foi indevidamente suspenso. O restante do valor da multa, no valor de R$ 220 mil, aproximadamente, foi aplicado em razão do descumprimento das determinações D1 e D2, contra a decisão do conselho diretor da Arce de desprovimento do recurso interposto, a qual Elce interpôs novo recurso, cujas razões não foram acolhidas em juízo de reconsideração. Em resposta à consulta, a procuradora desorou aparecer 20 de 16 de janeiro de 2012, em atenção ao ofício 15 de 2012, mediante a qual foi intimada manifestar-se acerca da possibilidade da decisão da diretoria Daniel decorrer em situação mais gravosa, a qual Elce apresentou a manifestação em 7 de fevereiro de 2012. É o relatório. Obrigado, Elia. Retreator do parecer 20 de 2012, eu opino pelo reenquadramento da infração ao tipo previsto no inciso 1º do artigo 6º da Resolução Normativa 63 de 2004. O recurso é tempestível, passo ao mérito. Em recurso a qual Elce argumentou que o alto de infração seria nulo, em razão de não ele ter sido oportunizado a apresentação de alegações finais? Bom, a gente já tem entendimento pacífico no sentido de que essas alegações finais não são necessárias, o que é necessário é que haja a possibilidade de se apresentar manifestação ao TN, o que no caso concreto ocorreu. Alega ainda que foi descumprido o prazo de 45 dias para a lavratura do alto de infração, e nós temos sublanço sobre o tema, dizendo que esse prazo é impróprio. Também alega que há falta de suporte legal para a penalidade, e nós temos farta jurisprudência, dizendo que a Lei nº 9427, combinada com a Resolução Normativa 63, forma um bloco normativo que fundamenta a aplicação de penalidades. Passo ao item 13. Quanto ao mérito, a qual Elce aduziu que o falecimento da Sra. Maria Luísa Bezerra da Silva seria imputável exclusivamente à sua filha, Ana Cristina da Silva, titular da unidade com cindura em questão, pois, de acordo com certidão emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a Sra. Maria Luísa Bezerra da Silva não foi removida quando da visita de técnicos de enfermagem à sua residência, enquanto perdurava a suspensão, por recusa da Sra. Ana Cristina da Silva. Ocorre que a ANEL compete fiscalizar a prestação do serviço de energia elétrica e não avaliar a responsabilidade por óbitos, como da Sra. Maria Luísa Bezerra da Silva, mas a prestação do serviço de energia elétrica, ou seja, deve agência por ar-se ao suspender o fornecimento de energia, a qual Elce observou a pertinente disciplina normativa. Eventual ausência de responsabilidade da Coelce pelo mencionado falecimento, portanto, não tem relevância para o presente feito. A Coelce argumentou ainda que a suspensão sobre a preço ocorreu apenas porque a titular da unidade, notificada de que seria suspenso o serviço caso seu débito com a Coelce não fosse quitado, deixou de informar que ali residia a pessoa dependente de aparelhos elétricos. No ponto, vale destacar que a minuta de contrato de prestação de serviço público de energia para unidades consumidoras atendidas em baixa atenção à época adotada, aprovada por meio da Resolução 615 de 2002, prevê a obrigação do consumidor de informar a concessionária sobre a existência de pessoa na unidade consumidora que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida. Já o artigo 123, inciso 8º da Resolução 456, obrigava as concessionárias a enviarem os mencionados contratos aos seus consumidores. Ocorre que, conforme destacado pela Arce, a Coelce não foi capaz de comprovar que enviou o contrato à Sra. Ana Cristina da Silva, neste tocante, a Coelce aduz que a ninguém é dado o desconhecimento da legislação e o referido contrato de adesão foi aprovado através de regulamentação da ANEL, a qual foi publicada no Diário Oficial. Assim, de acordo com a Coelce, ainda que não tenha recebido seu contrato de prestação de serviço público de energia, a Sra. Cristina da Silva teria o dever de conhecer o teor da Resolução 615. Caso acatado, o argumento da Coelce tornaria inócuo o artigo 123, inciso 8º da Resolução 456, de 2000, pois se todos os consumidores teriam conhecimento da minuta de contrato de prestação de serviço, tão somente em razão da publicação da Resolução 615 no Diário Oficial, não haveria sentido em obrigar as concessionárias a enviarem tais contratos aos seus consumidores. E, convenhamos, Sra. Presidente, aquela previsão de que a ninguém é dado desconhecer a legislação é uma presunção, nenhum consumidor acompanha o Diário Oficial e, por essa razão, nós fizemos aquela exigência na 456. Portanto, passo ao item 24. Ainda no intuito de comprovar que a Sra. Ana Cristina da Silva teria conhecimento da mencionada obrigação, a Coelce afirmou que frequentemente informa na fatura mensal que é dever do consumidor informar a concessionária da existência de pessoa que necessite de uso contínuo de equipamento essencial à vida. Mas não houve demonstração de que essa fatura teria significado enviada para a Sra. Ana Cristina da Silva. Diversas faturas foram acostadas aos autos, mas nenhuma delas endereçada para a consumidora em questão. Antes das conclusões apontadas, verifica-se que há comprovações apenas de que, na véspera da suspensão sob exame, a Coelce informou a Sra. Ana Cristina da Silva acerca de sua obrigação. Na oportunidade, a equipe de corte enviada à residência, auxiliarmente informada pela consumidora de que a Sra. Maria Luísa, lá residente, dependia de aparelhos elétricos para a sobrevivência, deixou de suspender o fornecimento e avisou à Sra. Ana Cristina que ela deveria comunicar formalmente a situação descrita e, assim, evitar suspensões. Ao receber essa informação, a Sra. Ana Cristina, embora não tivesse em seu poder atestado o médico que listasse os equipamentos elétricos de que sua mãe necessitava, entregou à equipe de corte, atestado que comprovava o estado grave de saúde de sua mãe. Nada obstante, no dia seguinte, representantes da Coelce realizaram a suspensão sob exame. Verifica-se, portanto, que a Coelce não garantiu que a Sra. Ana Cristina dispusesse do tempo necessário para que observasse o procedimento destinado a excluir sua unidade consumidora das sujeitas às suspensões. Com efeito, deve ser mantida a multa. A N1, correspondente à violação, artigo 6º da Resolução 897, é o contrato. Observe-se que a não conformidade 3 corresponde à mesma conduta caracterizadora da não conformidade 1, com diferença apenas contra a disposição normativa apontada como violada, motivo pelo qual deve ser cancelada sob pena de caracterização de bis in idem. A conduta é uma só suspensão irregular e não justifica duas não conformidades com duas multas associadas a cada qual. A não conformidade 4, relativa ao descumprimento do prazo de 4 horas, não foi especificamente questionada pela Coelce, que se limitou a reafirmar seu entendimento de que a suspensão em questão não seria irregular. Portanto, deve ser mantida a não conformidade número 4. Adicionalmente, a Arce, considerando que a suspensão em questão foi mantida a despeito de várias solicitações em contrário, dirigidas à Central de Atendimento da Coelce, aplicou a concessionária multa em razão da exposição da senhora Ana Cristina da Silva a ridículo com a afronta ao artigo 42 do CDC. A vedação à exposição de consumidor a ridículo quando a cobrança de dívidas visa a proteger a privacidade e a imagem pública do cidadão na sua qualidade de consumidor. Assim, sob pena de afronta ao artigo em tela, a Coelce, ao cobrar o débito da senhora Ana Cristina da Silva, não poderia ferir sua imagem em frente ao público. Ocorre que, ao deixar de atender solicitações de relegação dirigidas à sua Central, a Coelce não interferiu na imagem pública da consumidora, mas apenas manteve a suspensão, razão pela qual propõe o cancelamento da não conformidade 2. Quanto à dosimetria, ainda que a Procuradoria, se diante da suspensão irregular, está correta e enquadramento da não conformidade 1 no artigo 4º, inciso 15 da Resolução 63. Ou deve haver adequação para o artigo 6º, inciso 1, do mesmo diploma, com aplicação de penalidade de multa do grupo 3 e não do grupo 1. Em resposta, a Procuradoria aduziu a continuidade da prestação de serviço, como é ser disso. Bom, entendeu a Procuradoria que deve ser enquadrada no artigo 6º, inciso 1º, que é grupo 3 e não grupo 1. Por outro lado, deve-se considerar que não houve vantagens oferidas pela concessionária e a abrangência da infração é muito reduzida, uma vez que somente a unidade consumidora titularizada pela senhora Ana Cristina da Silva foi afetada. Em consequência, o valor da multa deve passar para R$ 1.253.777,51, conforme descrição constante do quadro abaixo. E aí, então, estão as não conformidades, 2 e 3 canceladas e a não conformidade 1 majorada de R$ 93.000 para R$ 935.000. Não conformidade 4 mantida, 2 mantida, pelo que se chega, então, ao valor de R$ 1.200.000,00,00. Do exposto e considerando que o concessionário do processo 48.500.007044 de 2010, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela COELC, a fim de cancelar as não conformidades N2 e N3, e de ofício majorar a multa correspondente ao alto de infração de R$ 598.819,08 para R$ 1.253.777,51. Centavos é o voto.